O acidente aconteceu no início da tarde neste trecho da rodovia Fausto Santo Mauro, que liga Piracicaba a Rio Claro. Este caminhão carregado com revestimento cerâmico bateu contra a traseira desta outra carreta, carregada com cimento, e que teve a proteção de ferro arrancada com a força da batida. A cabine do veículo ficou completamente destruída e algumas partes ficaram espalhadas pela pista e pelo acostamento. Uma das vítimas estava presa nas ferragens. Com a chegada das equipes até o local, nós confirmamos essa situação, era uma vítima consciente, estava estável, mas com um ferimento na perna, um ferimento lá serocontudo na perna. E ela foi estabilizada pelas equipes após a retirada das ferragens, o painel estava comprimindo as pernas dessa vítima. Então a gente fez esse alívio para que ela pudesse sair. A equipe médica que já estava do lado de fora aguardando a retirada, já fez a estabilização. E a vítima foi levada para a OPS da 29, em Rio Claro. O trecho onde houve a batida é de subida. Ou seja, geralmente de menor velocidade para os caminhões, principalmente quando estão carregados. O que as investigações vão apurar agora é como aconteceu a batida. No momento da retirada da vítima, o trânsito ficou interditado. Mas logo depois, uma das faixas foi liberada pela Polícia Militar Rodoviária. Viaturas da perícia da Polícia Civil foram até o local para analisar a cena. No final da tarde, os agentes da concessionária responsável pelo trecho ainda trabalhavam para a retirada do caminhão e liberação total da pista. O condutor que bateu atrás, que colidiu atrás, que estava dirigindo um caminhão, que colidiu atrás do outro, ele falou que não se recorda do ocorrido. Ele alegou somente isso. O outro condutor falou que transitava normalmente. E quando sentiu o impacto do veículo contra a traseira do seu caminhão bitorneira. A perícia veio no local, foi feita a ocorrência e vai ser feita a investigação para ver o que aconteceu. Geralmente é uma cinemática bastante grave, envolvendo dois veículos pesados. Então o veículo de trás sempre fica numa situação muito mais complicada. Então foi complexo essa retirada das ferragens, porque é muita matéria. Para piorar o cenário, os pisos que ele carregava, ele deformou a cabine na parte traseira. Então teve dois achatamentos na boleia. Isso dificultou bastante os trabalhos. Tchau. E aí Obrigado.